Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Procurava alguém assim Eu vou amar você O seu lindo sorriso Me faz muito feliz Você é o que eu preciso É tudo o que eu sempre quis Maravilha nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha nossas vidas Meu coração É o seu lugar Maravilha nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha nossas vidas Meu coração É o seu lugar Eu quero ouvir tua voz Em cada amanhecer Viver ao lado seu E ver a vida acontecer E ver a vida acontecer Você é um sonho lindo Que eu gosto Que eu gosto de sonhar É o meu paraíso Já sempre vou te amar Maravilha nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha nossas vidas Meu coração É o seu lugar Maravilha nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha nossas vidas Maravilha nossas vidas Meu coração É o seu lugar Maravilha nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha nossas vidas Maravilha nossas vidas Meu coração É o seu lugar Maravilha nossas vidas Eu quero ouvir tua voz E aí